Sério? Sim, sim Claro Já teve alguma vez que não levava? 5 anos atrás Ai mano, como que essa vaca roubou? E ela não me curou ainda Cara, como que ele conseguiu roubar aqui? Não me curar O jogador de Serafin não dá tanta raiva E aí E aí E aí E aí